E aí família, muita positividade, muita fé em Deus Positividade nessa louca vida, que eu não quero ver chorado mais A minha mãezinha, dona Maria, tô na corrida, pra poder te trazer o melhor Você é positividade nessa louca vida, que eu não quero ver chorado mais A minha mãezinha, dona Maria, tô na corrida, pra poder te trazer o melhor Fazendo história, chuva de glória, vou mostrar que eu sou capaz Eu vim da lama, sou nego drama, já dizia racionais Onde estiver, seja lá, como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor E não importa a condição, vou lá buscar o que eu quero com disposição Se for pra ser, será? Trouxe os real pra perto e me afastei dos ficção Daqueles que um dia jurou, tá lá Fico lutando, Deus do comando, pé no chão com muita estabilidade Multiplicando, acumulando, longe de toda negatividade Sou espelho pras comunidades, nossa tropa é só celebridade Mais amor, menos rica o quê? Quem diria que nosso mundo ia girar? Girando, girando, é o mais te avisei Quem diria que nosso mundo ia girar? Girando, girando, é o mais te avisei Positividade nessa louca vida Que eu não quero ver chorado mais A minha manzinha Dona Maria, tô na corrida Pra poder te trazer o melhor Let's go! Dona Maria, tô na corrida Pra poder te trazer o melhor Let's go! Valeu família! Ah, 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 ah Muita positividade Ah, 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 ah Ah, ah, ah É foda, mano Mais uma vez, nós vai de inovação Os Menor Alep, atualizadão Oita trajadão de fé E determinação E cada bote no pé É uma sensação De vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior Que veneno de cobra Mas tenho a proteção de Deus E não pega em mim 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 Ignorei os amigos Que se desamigam Só na hora da felicidade Mas não deixei De lembrar os aliados Que tava comigo Na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vigia o mundo É cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Fé, positividade Corre pelas maré Deus na frente Eu permaneço de pé E as negatividade Vai voltar de ré Yeah Mais uma vez, nós vai de inovação Os Menor Alep, atualizadão Oitada, já dão de fé E determinação Que cada bote no pé É uma sensação de vitória Nós não tinha nada e era vaidoso Ninguém mais olhava pro fundo do poço Fui aí que Deus abençoou de novo O azar de vários passamos do pelo Cristian Dior na minha pele Pisante de mil danais Cabelo sempre na régua Ainda mais vinda de bairro Grana pra ter na garagem até Ferrari Te lembrando que o valor tá no detalhe Minha família é bem, nós segue em pacto Minha família é bem Meu verso e minha fé é o que te impactou Tenta contra nós, teu fim é trágico Quero mais perder ninguém, putrar ninguém Vivendo tudo que eu quero viver nessa vida louca Sacar no cacho, pede pro cria trocar tudo em roupa Menor pensando em mudar de vida sem entrar pra boca Nós é referência pra essas áreas tudo É sobre ser referência né pai É vinda onde nós vem Fazer tudo que nós faz E o principal Não se corromper nem se deixar levar Cada vez mais alto Mais uma vez nós vai de inovação Os menor aleco Atualizadão Oitada já dão de fé E determinação E cada vote no pep É uma sensação De vitória E nem dá pra cortar o espinho do suor E essa vai pros falador Que não solta a orelha Vai ter que engolir mais um hit sem dó Melhor botar chapa de ferro Vem bloco na telha Bebindo cálice da esperança E cada dose do veneno eu tive que tomar Pouco o pé no tapete e outro pé na lama Eu vim de lá Cê não lembra né Cê não tava lá E eu só queria uma bomba Um bolso e um quadrado Hoje tá tendo fazenda Cheia de gado E hoje vim em garabão Igual no telhado É que malandro é malandro E sabe do ditado Segue surdo e mudo Nós leva a vida Deixe os bigos putos Nós tá pra cima Troquei vários burros No ring das vidas Menor periferia Virou campeão Segue surdo e mudo Nós leva a vida Deixe os bigos putos Nós tá pra cima Troquei vários burros No ring das vidas Menor periferia Virou campeão Pô, pô Positividade pra poder chegar Que a dificuldade já passou Vira, vira Meu mundo Ele gira, gira Quando cê piscar Já capotou Lipe de meca Bolin de Porsche Bolin de Porsche Lipe de meca Trão com inveja Bico se morde Tomou capote Caiu de testa São vários anos Senda de vice Sigo lutando A vida é um ringue Lipe e bolin Vocês já sabem o filme Big Master Chef Só cozinha no hitê Virade, virade Uma piscina de um milhão Hoje com a família é só comemoração De melodia eu já enrolei Coz um tubão Os bico perdendo a linha Cinco e eu corto na mão E as negatividade pros lados de lá E as energias positivas vêm Traz meu tesouro Cinturão de ouro É que nós é vitorioso Sem pisar ninguém Fé Fé que surto e mudo Nós leva a vida Deixe os bigos putos Nós tá pra cima Tô quebrado os burros Do ring das vidas Pelo a periferia Virou campeão É o GF, um beat E pra cá Sou mais um É incapaz Play, eu tô no game pra fazer meu nome Tô voando mais alto que esse drone Eles acharam que eu não ia longe Cheguei no topo mas trouxe meu bonde Mudando as estatísticas Favelada em outro patamar Preto no piloto do Jaguar Agora tá fácil de acreditar Com o mic na mão Sou seu mensageiro Quero ser lembrado Nossa felicidade Nossa felicidade Daqui muitos anos Eu deixo meu legado Ralei só pra ver Minha coroa Suave E os mané Achando que era pra pilotas Na veia Meu sucesso não caiu do céu Foi sua caneta e papel Quando sobra eu tive que levar Pra vencer essa vida cruel Ralei só pra ver Minha coroa Suave E os mané Achando que era pra pilotas Na veia Mas o sucesso não caiu do céu Foi sua caneta e papel Quando sobra eu tive que levar Pra vencer essa vida cruel Noites em clara e perseverante Que a mente câncer Hoje pede bis no show Implorando que eu cante Mudando os erros Não podem mais ser como nós Posso dizer que eu fiz Valei a tal da chance Separe o joio do trigo Todos tão contigo Se você tá bem Conto nos dedos Amigos no fim Tá fodido Eu sei bem quem é fake Direçoado na luva do carro Dentro da minha blusa Na beia Trampando muito Aguçar no meu faro Faz o mais do que eu imaginei Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te ver já vai ter um monte Parece que isso foi ontem Pra acreditar nem que contem Pra te ver já vai ter um monte Perdendo adeus Antes mesmo de acontecer Bato no beat igualzinho Alíbo, maia Quem me tirava hoje em dia Fica à mercê Eu não posso reclamar Só posso agradecer Hoje nós choramos Mas é de felicidade E de tristeza Nunca mais eu vou chorar Só rajadão Chuva de positividade E Deus proteja Humildemente eu venho aqui Agradecer a Deus E a todos os amigos bons Que fortaleceu Pela proteção Pelo pão E a água gelada Satisfatório De verdade Sem palavras Era um prato por dia Mas vinha tô com fome Almoço ou janta Com esperança Da sobra de ontem Minha barriga vazia Sem bolacha e danane E hoje eu enchi minha geladeira Só com microfone Filho do melhor escritor Escritor que vende lá E mesmo sentida na caneta Escreveu minha história O Senhor é meu pastor E nada me faltará Precubição pra minha trajetória Hoje nós choramos Mas é de felicidade E de tristeza Nunca mais eu vou chorar Só rajadão Chuva de positividade E Deus proteja Eu dos mal olhar Hoje nós choramos Mas é de felicidade E de tristeza Nunca mais eu vou chorar Só rajadão Chuva de positividade E Deus proteja Eu dos mal olhar Humildemente eu venho aqui Agradecer a Deus E a todos os amigos Os bons que fortaleceu Pela proteção Pelo pão E a água gelada Satisfatório De verdade Sem palavra Era um prato por dia Mas vinha tô com fome Almoço ou janta Com esperança Da sobra de ontem Minha barriga vazia Sem bolacha e danane E hoje eu enchi minha geladeira Só com microfone Filho do melhor escritor Escreto o que vem de lá E mesmo sem tinta na caneta Escreveu minha história O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tem proteção pra minha trajetória Hoje nós chora Mas é de felicidade E de tristeza Nunca mais eu vou chorar Só rajadão Chuva de positividade E Deus proteja Eu dos mal olhar Hoje nós chora Mas é de felicidade E de tristeza Nunca mais eu vou chorar Só rajadão Chuva de positividade E Deus proteja Eu dos mal olhar Vai, que é pra só Vai, que é pra só A dó backzou A dó backzou Eあります E vira a volta, eu monto não gira, ele capota E vira a volta, eu monto não gira, ele capota Vários ficou tonto de ver que a minha vida é mágica Tô indignado da volta que o mundo dá Pensar errado quem pensou que nós ia bobear Já descartei aqueles que não veio pra somar Nós veio pra ficar, é os menor alé Tentaram derrubar, mas voltaram de ré Não vou desanimar, vou continuar de pé Aprimora a visão, pra ser moleque bom Tem que ter muita humildade e disposição Pros menor do morrão, trago motivação É que os menor valem ouro, inveja nós ignora Quero meu ponte no topo, humildade tem de sobra Fala pra mim quem não quer, anda numa neve da hora Passar na quebrada e mostrar pra quem deseja nossa derrota E vira a volta, eu monto não gira, ele capota devira volta, meu mundo não gira, ele capota devira volta, meu mundo não gira ele capota devira volta, meu mundo não gira, ele capota Ah, ah, ah DJ Comix, MC Lipe, Caio Paz, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal olhar, matemática praticando Todo lucro acumulado, vou multiplicar Vai, 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 querem me desfalhar Não vão me ver cair, nós é ruim de aturar Deixa o balão subir Pode até falar que nós não vai fluir Mas quem pagou pra ver, vai ter que aplaudir Disposição tá na alma, pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o whisky do bom, ah, bom Nike pra chegar chutando de nave do ano Eu passo iluminando com essa luz neão Neão, neão, neão Vista da quebrada, deixa perto que parece distante Não parei por nada, fui atrás do que tem no horizonte Quantos desejava, igual nós tem um futuro brilhante Dobro o joelho ralado, vindo do baixo, nós foi de levante Radiando, Deus guiando o meu caminho Foi doloroso, no sufoco, ver minha mãe chorar Cavei o poço, hoje eu compro ouro maciço É que já chorei demais, hoje nós vai gargalhar Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a juntos faixa que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a juntos faixa que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo É nóis de novo, ó nóis de novo, mais uma vez É nóis de novo, de novo, de novo e de novo E agora é de Nike, de nave do ano Ano que vem de novo, de novo, de novo Nesse eu tô de áudio e no outro de voo Pra envolver toda aquela pobreza Que persegui e deixa bem pra trás Toque e queijo é saúde e família Essas futilidades não satisfaz O tempo passa e eu vou evoluindo Até quando eu perco eu ganho experiência O tempo eu faço o que eu mais acredito Que não importa qual bela parece Tudo, mas tudo, mas tudo se vai Nada, mas nada afinado é pra sempre Só cuidado que quando o espelho cai Às vezes explica quem gosta da gente Nave espontente e sempre consciente Que ontem não tinha, mas agora tem Tudo é da vida e nada me pertence A não ser minha fé, minha família, amém Uh, quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uh, desce o troféu que hoje é nóis E amanhã é nóis de novo Uh, quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uh, a junta só acha que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Gordão de ouro Nota é só bolo Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Caiu Passos, MC Raridade de gengumis Positividade pra sempre No seu plano acredite Yeah Tchau Almas e almas e rosas Vivo na guerra Em busca da glória Vida cabulosa Eles querem me derrubar Almas e almas e rosas Vivo na guerra Em busca da glória Vida cabulosa Eles querem me derrubar Eu vi as lágrimas derramadas No rosto da mandinho preto Ouvi gritos de guerra Do povo lutando pelos seus direitos Eu li nas escrituras sagradas Que o inimigo é cruel Sei como é Falsos profetas de terno Vendendo terreno no céu Bombas Eu vejo um campo minado Onde a maldade quer dominar Zonas Precisando do governo O governo quer prejudicar Traumas Família traumatizada Com essas doenças não há Almas Querendo a minha alma Ganâncias Qual cidades? Eles querem meu lugar Eles querem o meu hype Eu não vou deixar A luz que Deus me deu Tem poder de chegar Foi necessário o trabalho dobrado Pra poder chegar Vai ser que aturar Os pretos que era pobre Em outro patamar Eu vim predestinado a ganhar Eu vim predestinado a ganhar Eu vim predestinado a ganhar Passei por temores Por várias flores Mas tinha espinhoso Com seus valores mal faladores Querendo traçar meu caminho Dono do ouro Da prata é Jesus Dono da luz Ninguém vai apagar o meu brilho Quero ver meus mano rico Muita fé em Jesus Cristo Almas e almas e rosas Vivo na guerra Em busca da glória Vida cabulosa Eles querem me derrubar Almas e almas e rosas Vivo na guerra Em busca da glória Vida cabulosa Eles querem me derrubar Almas e almas e rosas Vivo na guerra Em busca da glória Vida cabulosa Eles querem me derrubar Vida cabulosa Vida cabulosa Vida cabulosa Stand by for terminal Counting T-5 Vehicles armed 3, 2, 1 Fire Listen away Ai capasso Meu mundo era preto e branco Vontade de sorrir não tinha E quantos queria assassinar meu sonho E quantos falou que eu ia morrer de rimar Mas é que eu sou filho do dono Sou filho do melhor desenhista Desenhou minha história no papel Com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem Coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade E é uma casa com janela e paisagem Mas me lembro do veneno Minha mãe chorando de medo Quer dinheiro e goteira no teto Que louco de tino da vida A macela tinha E a primeira letra foi no ferro Vá pro reto Sai da reta Que eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão E o melhor desenhista me falou Que a vida é uma paleta de cores Com cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a minha É que eu fui tirado Fui discriminado É que eu já campei na feira Eu já venho de ceder na porta de mercado Eu vim de baixo Eu vim de lá Eu vi minha mãe me carregar E ainda pegava o sol lotado A vida é louca Quer vida boa Mas se vim da roa É pra se morar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão Eu tô na luta pra ser campeão